A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei Rescutando com a marinha as palavras de amor A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei Pois tua mão, fiel e eterna, tens-me salvo do temor A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna com paixão Para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados e aflição Reconcede-me constante, teu poder consolador A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção Dá-me, ó Jesus Cristo, a tua mente Dá-me graça e fervor Rei, que o mundo possa sempre Ver em mim a salvação A teus pés, ó Jesus Cristo, tem um gozo divinal A teus pés, ó Jesus Cristo, ó bondoso salvador Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual Para mim é uma batida Neste mundo de horror Neste mundo de horror Me dá-me, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual